Olá, muito boa noite pra todo mundo. Com o sol alumiando o sertão mais fundo e a boiada cortando a chapada debaixo de um céu de azul profundo, a comitiva viajadeira do Terra Viva de Biona TV venceu o derradeiro trecho da estrada, na chegada da fazenda Limoeiro, e agora está chamando os companheiros e companheiras para comemorar o fim da empreitada em Porfia Violeira, começando a função com a recitação da nossa prosa abrideira do dia. O pessoal da consultoria Agrifato está fazendo regularmente um levantamento dos abates de animais nos estabelecimentos frigoríficos fiscalizados pelo CIF, o Serviço de Inspeção Federal, que está sendo de grande serventia para quem ganha a vida na lida de gado e está sempre na correria para dar conta do serviço com mestiço, né? Pois então, fiquem já os companheiros e companheiras saberizados de que, de acordo com o balanço de setembro, que acaba de ser divulgado, foram por gancho no país inteiro 2.320.000 cabeças, o que representou um substancioso aumento de 10,3% em relação ao período correspondente do ano passado. Confirmando o fortíssimo crescimento na produção nacional de carne, este foi o maior volume abatido em um mês de setembro já registrado pela indústria brasileira. Mas repare, amiga fazendeira, que assim como já tinha acontecido em agosto deste 2024, que está em andamento, mais uma vez o que mereceu especial atenção de todo o povo do setor foi o despencamento na entrega de fêmeas, que teve uma queda de nada menos que 16,3%, comparando aí o mês passado com o mês retrasado, né? Com isso, a participação das vacas e novilhas no total de animais recebidos pelos frigoríficos brasileiros, agora em setembro último, caiu para 29,6%, conforme as contas da Agrefato. Já a quantidade de machos abatidos no mesmo período considerado chegou a 1,630,000 cabeças, com uma redução de 5,7% em relação a agosto do ano presente, mas ainda 9,3% a mais do que em setembro de 2023. Pedindo já perdão pelo abuso da numerologia, mas ressaltando aí a sua serventia para ajudar no entendimento da situação, pareando agora os abates totais de setembro com os de agosto do ano atual, o caso acontecido foi um esmagrecimento de 9,1%, sendo este o segundo mês seguido de redução do volume abatido. Virando a página do relatório e passando já para a parte das conclusões a respeito do rumo que o carretão está tomando no EITO, a parte principal da explicação para esta diminuição é o fato de que setembro teve três dias de serviço a menos do que agosto, né? Já em relação ao encurtamento na oferta de fêmeas, aí a questão é a virada do ciclo da pecuária brasileira, que assim, desta maneira, já está perfeitamente confirmada, né? Com a valorização da cria e a retenção dos animais desta categoria para a formação de vacas parideiras. No serviço cotiano com mestiços, a gente vai levando ali danueito assim do nosso jeito, cuidando das invernadas e pelejando para não faltar na propriedade, capim de qualidade para sustentar a boiada. Mas quando alguma questão de mais difícil compreensão ameaça empatar a vida e não deixar o carretão seguir em frente, o certo é consultar logo um especialista neste assunto. O que pode ser feito aqui na nossa sessão sobre pastagens, que, aliás, hoje tem uma grande novidade que vai enriquecer ainda mais a nossa programação. É a estreia da doutora Janaína Martucer, Martucelo, zootecnista e nossa nova colunista convidada, que vai dividir com a gente a responsabilidade de continuar tocando esta função. O período chuvoso já se iniciou em grande parte do Brasil. Pelo menos na região do Brasil Central, as chuvas já começaram. E agora é a hora da gente decidir se vai fazer uma recuperação de pastagens ou se vai fazer uma reforma. E quais são os pontos que nós precisamos avaliar para saber se vamos recuperar ou se vamos reformar um pasto? A recuperação de uma pastagem consiste em você simplesmente fazer com que esse pasto volte a ter o vigor que ele teve em outrora, mas que, por algum motivo, ao longo do tempo, ele vem perdendo a sua capacidade de produção de forragem e, consequentemente, não suporta mais a mesma lotação. Então, o que você tem que avaliar para saber se seu pasto ainda pode ser recuperado? A primeira coisa é que esse solo não pode estar compactado, porque solo compactado é muito difícil de ser recuperado. Então, nesse caso, nós vamos precisar fazer uma reforma ou, então, utilizar um subsolador ou um escarificador para permitir essa descompactação. Uma outra coisa fundamental é você avaliar a cobertura do solo. Se, eventualmente, o seu pasto tiver mais de 50% da planta de interesse e plantas daninhas que você consegue controlar e não tiver muito espaço vazio no solo, cabe uma recuperação. Essa recuperação pode ser feita, em alguns casos, fazendo-se uma análise de solo e colocando os nutrientes que estão faltando. Uma das causas de degradação de pastagens é a não reposição de nutrientes. Então, muitas das vezes, o pasto perde vigor porque não há uma adubação de reposição. E essa adubação de reposição deve ser feita a partir da análise de solo. Então, não estando o seu solo compactado e se ele tiver mais de 50% da área coberta com a planta de interesse, você pode optar por uma recuperação de pastagem. Agora, se, eventualmente, o seu pasto tem pouca planta de interesse, como, por exemplo, às vezes, um capim marandu muito rapado e que está tomado de grama Mato Grosso, com solo ácido e compactado, a reforma vai ser necessária. Porque você vai ter que trocar essa forrageira, que a planta invasora está ali, e fazer todos os tratos agronômicos que serão necessários. Então, para se fazer uma boa reforma, é fundamental que você faça uma análise de solo, faça uma correção desse solo, lembrando que a calagem tem que ser feita previamente, não adianta você querer fazer a calagem agora e daqui a uma semana, um mês, você fazer a semeadura. Você precisa esperar o calcário reagir, então, uma margem de segurança é entre 200 e 300 milímetros. Depois, você vai fazer essa reforma utilizando semente de qualidade juntamente com o adubo fosfatado e, na sequência, fazer a adubação de cobertura com nitrogênio e potássio. Então, recupera-se um pasto quando ele tem mais da metade da área coberta pela planta de interesse e esse solo não está compactado. Reforma-se um pasto quando ele está com muita planta invasora, ou seja, aquelas plantas que você não tem interesse, que elas estejam na área, e quando o seu solo estiver compactado. Essa decisão é fundamental, porque a recuperação de pastagens é sempre muito mais barata do que a reforma. Então, você deve tratar o seu pasto como lavoura para que você jamais chegue num nível de degradação que você precise fazer a reforma. Por isso, é importante controlar a lotação e fazer a adubação de reposição para que você não precise lançar mão de reforma em curto intervalo de tempo. Pois então é isso. Seja muito bem-vinda, doutora Janaína, que agora faz parte da nossa comitiva do Terra Viva, Debióna TV. E estando vencida a parte abrideira da nossa jornada marchadeira, a hora agora é recomendada para fazer aqui uma parada ligeira, mas é já que a lida vai ser recomeçada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. Debió é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja, no portal Debió, e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Empurrado pela febre e subideira que tomou conta da nossa Praça Boiadeira no Brasil inteiro, o boi gordo levou a porteira no peito e varou a barreira dos 300 reais em várias das principais regiões de comercialização de animais do país, bem antes do que era o esperado pelo mais otimista dos especialistas do mercado. Mas se, por um lado, a disparada no valor da rouba é merecedora de comemoração da parte dos companheiros e companheiras boiadeiros, por outro, o caso é de justa preocupação a respeito de quais devem ser os efeitos desta alta da rouba no consumo de carne aqui no nosso próprio terreiro e também na exportação. Pois então, sendo carecido de escutar alguém mais esclarecido sobre esta questão, a gente recorreu novamente ao engenheiro agrônomo Alcides Torres, com o Scott, diretor e analista da Scott Consultoria, que mais uma vez vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo pelo computador, diretamente da casa dele em Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, seu Scott. Como a gente dizia antigamente, é uma subida a honra e uma imensurável satisfação ter a sua presença aqui no nosso arranjamento. Seja muito bem-vindo mais uma vez nessa casa que também sempre foi sua, né? Bom, Sidney, já que é assim, você pode falar também que é um prazer medonho. É medonho, é sim. Ô, Scott, lá no dia 1º de julho, né, o boi de São Paulo estava custando 220 reais, né? Aí o relógio correu, o tempo andou e nesta quarta-feira, dia 23 de outubro, e eu já vou antecipar a informação que vai ser falada daqui a pouco, a cotação está em 307 reais, o que significa um aumento aí de 87 reais em menos de quatro meses. O mercado está mais ligeiro do que era o esperado, Scott? É isso aí, ô Sidney. A gente esperava uma alta, mas a gente nunca sabe de quanto vai ser essa alta e quando ela vai começar, e essa imprevisibilidade é que faz a vida interessante, né? Mas a gente estava esperando já uma alta mesmo, já estava até demorando para acontecer. Agora, essa intensidade realmente é exuberante. E por que está tão forte? Porque a gente teve tanta oferta de boi aí nos meses passados que pouco contrato a termo foi feito, então agora os compradores têm que ir no mercado spot, no mercado à vista, e pagar o que o mercado está pedindo. Ô Scott, com tudo isso de aumento no valor do boi, né? O que é que está acontecendo com o preço da carne no atacado e no varejo aqui no nosso mercado caseiro? Olha, é claro que esse aumento vai ser repassado para o consumidor final, mas por enquanto ela subiu no mercado atacadista e no mercado varejista até caiu. A 100 caiu 2,4%, a paleta caiu 1,2%, mas a tendência também é de alta no varejo, viu, Cid? Inevitável, né? Agora, normalmente, no trecho final do ano, né, Scott, o consumidor brasileiro fica aí mais animado, né? Tem décimo terceiro, emprego extra, e aí não deixa faltar carne na joadeira, né? E agora, nesse 2024, que está chegado no seu trecho derradeiro, com esses aumentos aí, será que essa escrita vai ser mantida e confirmada? Olha, eu acredito que sim, tá? A gente está tendo um belo consumo interno, um belo consumo externo, eu acredito que a gente deve ter... Agora, se subir muito, a gente migra para outros tipos de proteína, né? Mas a expectativa é de consumo firme também até dezembro. Tomara. Scott, faltando pouco mais de uma semana para arrematar o mês de outubro, né? Está todo mundo esperando ainda a chegada em maiores quantidades no mercado do gado terminado na segunda rodada do confinamento, né? Cadê essas boiadas, Scott? O Cid, ele é o seguinte, a entrega do gado confinado já está acontecendo, tá? Ele não está saindo de uma vez, ele está saindo de maneira tranquila, com medida. A gente vai ter uma concentração de oferta em determinado momento, mas eu não acredito que essa oferta venha a mexer com a cotação do boi, tá? Porque o que determina mesmo a oscilação de preço é a oferta de vácuo, a oferta de novilha, e essa oferta caiu tremendamente agora, viu? O Scott, pensando agora bem mais lá na frente, né? Com forte abate de matrizes e com os problemas aí de clima, queimada, etc e tal, o que é que vai acontecer com a próxima safra do boi de capim? Olha, Sidney, eu estou achando que a gente vai ter um atraso, porque muito mais em função da seca do que da própria queimada, né? Então, mas a gente deve ter um atraso na safra e em função disso, a gente deve ter preços também firmes no primeiro trimestre do ano que vem. Mas vamos esperar para ver, né? Que a gente ainda está há um semestre longe desse período aí. Falando em reposição, Scott, o preço do gado novo desempacou, hein? Até que enfim? Desempacou, tá? Só não reagiu antes, porque a gente não tinha passo, como você mesmo disse, e agora, com essa chuva chegaram, né? Choveu até aqui na nossa região, não choveu muito, mas choveu, e aí o mercado pegou fogo, tá? Então, se você é um pecuarista que está pretendendo comprar bovinos para reposição, aproveita agora, porque a expectativa do mercado é que esse preço suba fortemente daqui para frente. E a exportação, hein, Scott? Na toada em que o carretão está indo, onde é que a gente vai chegar no fim desse ano, que, aliás, está logo ali, né? Olha, a gente acredita recorde agora em outubro. A gente deve ter um volume 43% maior do que em outubro do ano passado. E a gente, como eu te falei, a exportação está indo firme e forte, tá? E nós fizemos um estudinho aqui, que a gente vai fazer uma apresentação lá no curso de pós-graduação na ESAL, e a gente acredita que o ano que vem também vai ser muito bom. E a partir daí, os outros países pecuários já se recuperaram, a única coisa deve entrar para uma tranquilidade maior. Ô, Scott, para a gente arrematar a prosa, então, né? O preço da carne brasileira parece que parou de cair no mercado internacional, é isso mesmo? É, depende do que você está considerando, né? Mas entre 4 e 5 mil dólares, o preço ficou estável, tá? Hoje está até um pouquinho mais caro do que no mês de setembro. Por que está acontecendo isso, Scott? Porque o preço estava muito alto, né? No ápice da exportação, a cotação da tonelada de carne exportada estava entre 7 mil e 7 mil e 500 dólares, números grosseiros, depois caiu aí agora para 4 mil e 300, 4 mil e 500, 4 mil e 600, que é mais ou menos o preço aceitável para o mercado internacional. É por isso que a gente está exportando tanto. Se você pegar a cotação da rouba no Brasil, hoje ele é a metade do preço do que a cotação da rouba no mercado norte-americano. Muito bom. Scott, muito obrigado por mais esta sua participação aqui no programa. A gente vai continuar chamando você aí para ajudar a gente a entender o rumo do carretão no Estradão. Abraço, viu? Até a próxima. Abraço para você, boa saúde e bons negócios. Para todos nós. O amigo que nos dá a satisfação da sua audiência já tem sabedência de que este nosso espaço aqui na televisão é dividido em três pedaços e tendo sido vencidos os dois primeiros, a gente faz agora mais um intervalo ligeiro antes de começar o derradeiro, quando então vai ser posto em discussão o assunto do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. O consumidor brasileiro está menos animado e mais vasqueiro no mercado, o que é normal e esperado na parte derradeira do mês. Mas, em compensação, o importador estrangeiro está parecendo poço sem fundo, querendo comprar toda a carne do mundo. E com a continuação da grave carestia de mercadoria, a nossa praça boiadeira segue firme na subida da ribanceira. Terra Viva, a DBA na TV, volta já. Aguarde. Se o gado está engordado, o seu destino só pode ser o mercado, mas vender assim de assustado não é um procedimento recomendado. Para não correr o risco de fazer negócio desvantajoso, é forçoso o companheiro e a companheira fazendeiros assuntarem antes a situação, fazendo aqui a conferência e adquirindo sabedência do que está acontecendo com o boi gordo e qual foi a variação da sua cotação. No bar dos boiadeiros, que é lindeiro do jardim em frente à igrejinha do padroeiro da freguesia, o dia foi tão movimentado que o João Batista, que é o balconista, precisou fazer café novo mais do que uma vez. Mas o povo frequentador era, na maioria, comprador de gado, campeão de mercadoria. E, no fim, saiu todo mundo desconsolado porque não apareceu nenhum pecuarista que tivesse boiada terminada para vender. O resultado foi que, por conta desta grande carestia, a nossa praça boiadeira continuou largada e desinvestada, subindo a ribanceira e desabalada carreira. Por outro lado, é verdade verdadeira mesmo que, aqui no nosso mercado caseiro, o consumidor brasileiro está menos animado, o que é perfeitamente esperado na metade derradeira do mês, né? Em compensação, o importador estrangeiro está com uma fome ainda mais destrambelhada, parecendo poço sem fundo querendo comprar toda a carne do mundo. Conforme até já foi falado aqui, nas três primeiras semanas de outubro, o volume exportado chegou a 166.400 toneladas, ou 42,1% a mais do que no período correspondente do ano passado. De qualquer maneira, a recomendação dos especialistas para o amigo pecuarista é para prestar atenção no comportamento da oferta de animais do confinamento, que deve aumentar neste prazinho curtinho que está bem aqui na nossa frente. Pois então, passando tudo na peneira para a gente poder tirar uma conclusão, fique já a companheira fazendeira saberizada de que, no balanço do dia da escote consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 16 das 32 regiões consultadas regularmente em todo o Brasil. E em todas essas praças consideradas, a arroba subiu. E de novo, a lista destas arribadas foi ponteada por Barretos e Arassatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o boi foi para 307 reais, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. O macho também aumentou sozinho em Goiânia, a capital do Goiás, sendo falado agora a 298 reais. No sul goiano, a arribada foi geral, com o boi pulando para 297 reais e a vaca para 280 reais. O Triângulo Mineiro foi neste mesmo triheiro e o mercado lá já está trabalhando com o macho a 300 reais redondos e a fêmea a 282 reais. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o comprador está aceitando pagar pelo boi 290 reais e pela vaca 258. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do sul, a alta foi só para a fêmea, que pulou para 288 reais. Em Dourados, onde a carestia de mercadoria aumenta todo dia, o macho disparou também para 307 reais. No oeste da Bahia, quem quiser comprar boi vai ter de desembolsar 280 reais ou mais. Nas Alagoas, o macho agora só sai se for por pelo menos 290 reais. No oeste do Maranhão, o dono do frigorífico está oferecendo pelo boi 280 reais. Em Marabá, no Pará, o fazendeiro não aceita mais entregar macho por menos do que 285 reais. Em Paragominas, o preço novo do boi é 290 reais. No sul do Tocantins, o macho encareceu para 280 reais e a fêmea para 265. No norte tocantinense, a vaca se largou para 260 reais. E no noroeste do Paraná, o boi acaba de chegar também ao valor mais alto do Brasil de 307 reais. Na madrugada, o sino tocou na fazenda Novo Destino, mas a fumaça na chaminé das casas da colônia indicava que o povo lá já estava de pé e a peonada que estava de partida ainda teve tempo de tomar um café antes de sair com a boiada na estrada. E agora que a empreitada está comprida descansado da lida, eu vou passar na vendinha da freguesia e voltar para o rancho com um pacote de balas na algebeira do Pala para fazer a alegria da filharada que já deve estar na porteira esperando a minha chegada. Estas e outras histórias e verdades que são recitadas aqui todo dia no fechamento da nossa função, eu ouvi nas minhas andanças por esse mundão do sertão e usei como inspiração para fazer poesia. Aí, com dó de deixar essas prozinhas rimadas largadas em alguma gaveta esquecida num canto da vida, a gente já juntou tudo e publicou nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o amigo e a amiga também tem apreço pela nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular que é o 1198224-1807 repetindo 1198224-1807 ou mandar um e-mail para ou ainda procurar meu nome lá no tal do Facebook. Reunida a tropa apartada boiada estando já a comitiva formada a gente anuncia a nossa retirada para começar uma nova empreitada em outras estradas mas já deixa marcada a volta do Terra Viva de Bionatv para amanhã às 6h30 e às 10h30 da manhã e mais tarde às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo um abraço especial para o Denilson Vargas de Ibertioga nas Minas Gerais e até lá então.